Oi, tudo bem? Você comprou uma bombinha de ordenha, mas não sabe como usar? Tem dúvidas de quantas vezes tem que fazer a ordenha durante o dia e por quanto tempo tem que durar cada ordenha? Essas dúvidas são muito comuns. Eu recebo muitas mamães me perguntando quantas vezes eu tenho que ordenhar, por quanto tempo. Então é uma dúvida muito normal de todas as mamães. E eu vou responder essas perguntas para vocês depois da vinheta. Voltamos! Vamos falar um pouquinho então sobre a ordenha, por quanto tempo que ela deve ser realizada e quantas vezes por dia tem que ser feita a ordenha. Mas antes da gente começar a falar, não se esqueça de se inscrever aí no canal se você ainda não se inscreveu. Não se esqueça de dar um joinha, dar o seu like aí para ajudar a gente a crescer. Comente e compartilhe com quem você acha que possa se interessar por esse tema. A ordenha, quantas vezes ela vai ser feita e por quanto tempo, vai depender para qual motivo ela está sendo realizada. Eu já falei em outros vídeos que a ordenha pode ser feita para estímulo à lactação, quando a mãe ainda não tem a produção de leite, porque às vezes foi cesárea, porque ela é diabética, porque tem obesidade, hipertensão, ou porque o bebê nasceu prematuro e foi separado da mãe, está lá na unidade neonatal e não está sugando. Alguns motivos que fizeram a descida do leite, que é a apojadura, atrasar. Então a ordenha, ela é realizada neste caso para estímulo. E existe também aquela ordenha que nós fazemos para alívio da mama. O alívio é quando a mama está muito cheia, depois da apojadura, o leite desce, a mama enche, fica muito cheia, às vezes fica até endurecida, porque o bebê não tem uma sucção tão efetiva ainda nos primeiros dias e não consegue esvaziar toda essa mama. E não começa a acumular o leite e o bebê mama, produz mais e aí vai acumulando, acumulando, forma alguns nódulos, fica algumas regiões endurecidas. Então é feita uma ordenha para alívio. Pode ser para alívio da mama, pode ser para alívio só da areola, para poder deixá-la macia, para o bebê poder ter facilidade de abocanhar. E tem também aquela ordenha que você faz para estoque de leite, que é, ou se o bebê está internado na unidade neonatal, ainda não pode mamar, mas está recebendo leite no copinho, ou não está recebendo ainda, está de dieta zero, você vai fazer uma ordenha para poder guardar, estocar o leite para o seu bebê. E aonde esse leite vai ficar estocado? Lá no banco de leite. Você vai ordenhar ou na sua casa, ou na sala de apoio à amamentação da maternidade, ou no próprio banco de leite, e lá vai ficar armazenado e vai ser oferecido esse leite para o seu bebê no momento oportuno. Ou na volta ao trabalho, você vai realizar a ordenha para fazer o seu estoque de leite para quando você tiver que voltar a trabalhar e não precisar desmamar o seu bebê. Por quanto tempo, então, essa ordenha tem que ser feita? Como eu disse, vai depender do motivo. Se for uma ordenha de estímulo, ela tem que ser realizada pelo menos 15 minutos em cada mama. Como que é isso? Então, você vai pegar a sua bombinha, vai colocar aqui bem centralizado o mamilo, que tem que estar bem no centro para não machucar, para ele não ficar com o formato errado. Então, está bem no centro. Nós vamos ligar aqui a nossa bombinha. Essa bombinha aqui, swing flex da Medela, ela tem duas fases de extração. Ela faz a primeira fase, que é uma massagem. E essa fase aqui não sai leite. Às vezes, a mãe vai pegar e começar a fazer a sua ordem e vai falar, nossa, mas não saiu leite, eu não tenho leite. Não, não é isso não, porque essa fase aqui é uma fase de massagem. Automaticamente, depois de uns dois minutos, mais ou menos, ela passa para a fase de extração, que é uma fase que simula um pouco mais a sucção do bebê. Então, se você ainda não tem a sua produção de leite, está fazendo a mordenha para estímulo, vai ficar 15 minutos em cada mama. Ela tem um aumento aqui de intensidade, vai ser de acordo com o que você suportar. Pode ser que nos primeiros dias não saia nenhuma gota de leite, ou às vezes vai dar só um brilhinho aqui na ponta do mamilo. Isso também é normal, não se frustre, porque se você ainda não teve a sua pujadura, não é porque colocou a bombinha para fazer a ordem que vai sair leite logo no início, não. Você tem que continuar ordenhando e nas próximas ordenhas é que vai começar a ter produção. Então, não fique frustrada, não desista, se não sair leite já na primeira. Então, não vai começar a escorrer aqui já logo de cara, não. Devagar, calma, é tudo bem, devagar mesmo, é tudo no seu tempo certo. Então, 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Acabei de ordenhar, que relógio, 15 minutos. Eu posso tirar ele da mama assim? Não. Desliga, desliga para depois tirar da mama, senão vai machucar, certo? E se for uma ordenha de alívio. Então, você vai fazer essa ordenha de alívio até sentir que a mama ficou aliviada. Ela não tem um momento certo para você parar. Você vai fazer a massagem antes de começar a ordenha, porque quando é de alívio precisa fazer mesmo uma massagem. Vai fazer uma massagem assim na mama, para lá e para cá, assim. Fazer movimentos circulares em cima das partes que estão mais endurecidas, que são esses nódulosinhos formados pelo acúmulo de leite empedrado, que a gente chama, né? E aí, vai colocar de novo lá na sua bombinha, se for esse modelo meu aqui, da Swing Flex da Medela. Ele vai fazer, então, dois minutos de massagem primeiro. E depois passar para a fase de extração. Esse aqui não tem, então, um tempo específico, não. Você vai ver o tanto que esvaziou a mama, que você sentiu, que aliviou, que esvaziou. Como que você vai sentir? Ela vai estar mais murcha, você vai sentir esse alívio. E como que você vai saber também se está bom aquele tanto que você ordenhou ou não? Se você está ordenhando para um bebê que não está mamando em você, está internado na unidade neonatal, você pode ordenhar até a mama ficar esvaziar mesmo, ficar murcha, 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 porque todo esse leite aqui você vai armazenar para levar para o banco de leite para ser oferecido para o seu bebê. Se o seu bebê está mamando e está ali juntinho com você em casa, ele está sugando o seio materno, mas ele ainda não está dando conta de sugar tudo e a mama está ficando muito cheia, você vai fazer uma ordenha de alívio um pouco, mas por menos tempo, porque o bebê ainda tem que mamar, tem que sobrar leite lá para ele mamar. E esse leite que você tirou, você vai armazenar. Como? Frascos de vidro com tampa de plástico para congelar, 15 dias no freezer, no congelador. E se for dentro da geladeira, pode ser assim, nesse frasquinho mesmo, de plástico, o frasco coletor da própria estatura de leite, por até 12 horas na geladeira. Essas são as regras do Ministério da Saúde e da Rede Brasileira de Bancos de Leite. Pode guardar também num saquinho, tem um saquinho próprio para congelar, ele é até melhor por conta de espaço no congelador e para você descongelar também porções menores. Lembrando que o vidro tem que ser preparado de forma correta, fervido, durante o tempo correto que tem, eu tenho vídeos também falando sobre isso. E o saquinho não pode reaproveitar, o saquinho é desprezado logo após o seu uso. Como que você vai aquecer esse leite que está lá congelado ou que esteja refrigerado? Você vai colocar a água numa panelinha para ferver, ferveu, apaga o fogo, coloca lá o leite para poder estar esquentando em banho-maria, o leite não precisa esquentar demais para não ter risco de queimar o bebê e para não perder propriedades. Se o leite for muito aquecido, ele perde um pouco de propriedade. Só uma aquecidinha de leve mesmo, então com o fogo desligado, banho-maria com o fogo desligado, dá uma aquecidinha, qualquer coisa se for preciso também experimenta aqui na pele, assim, para você sentir a temperatura, não precisa ser quente demais, porque além de machucar o leite, o mando, ele é temperatura ambiente, ele não é um leite quente que o bebê toma. E a outra forma, então, a outra pergunta que era quantas vezes tem que ser realizada a ordenha? Vai depender também se o seu bebê está sugando ou não. Um bebê que está internado na unidade neonatal e a mãe está realizando ordenha para estímulo ou para mandar esse leite para ele lá na unidade neonatal, tem que fazer a ordenha pelo menos, no mínimo, umas seis vezes por dia. Ali de três em três horas faz a ordenha, porque tem que ser mais ou menos como se fosse o bebê que estivesse mamando. Não que o bebê tenha que mamar de três em três horas, não. O bebê mama sob livre demanda, a hora que ele quer. De uma em uma, de duas em duas, de três em três, às vezes até um pouco mais. Mas o importante é que a ordenha seja feita mais ou menos de três em três horas, umas cinco, seis, sete ordenhas por dia, para poder estar parecendo ali como se fosse o tempo que o bebê estivesse mamando. Ou, se o seu bebê estiver sugando, nos intervalos das mamadas você pode fazer ordenha, se for para alívio, ou se for para juntar uma quantidade de leite, estocar para a volta ao trabalho, para algum momento que você estiver fora de casa e alguém da sua rede de apoio for oferecer o leite para o bebê, você vai fazer, então, nos intervalos das mamadas, uma ou duas vezes por dia. A ordenha, o tempo de duração da ordenha e quantas vezes por dia ela tem que ser feita, vai depender da sua necessidade. Para que você está realizando essa ordenha? Vamos relembrar, então? Ordenha para estímulo, no mínimo 15 minutos, 20 no máximo também, não pode deixar demais, não, para não ferir o mamilo, a sucção da bombinha é mais suave, ela não é igual do bebê, tem um outro tipo de ordenha também, que a gente chama de power pumping, que é para estimular a produção de leite. Essa é uma ordenha diferente, eu tenho também materiais falando sobre o power pumping, essa técnica é uma técnica que é feita durante uma hora a ordenha, em ordenhas mais intensas, ordenhas mais devagares, e essa técnica ajuda a aumentar a produção de leite. Então, não vamos nos esquecer que o tempo de duração da ordenha e quantas vezes ela deve ser feita é de acordo com a sua necessidade, para que você está realizando essa ordenha. Você já fez ordenhas de estímulo, ordenhas de alívio, como que foi? Já fez o power pumping também? Conta para a gente aí, conta a sua experiência, deixa a sua pergunta que eu vou ter o maior prazer em responder. E até a próxima! Tchau!